Fala galera, tudo beleza? Comi tudo certo, tudo ótimo Galera, vou mostrar mais uns bezerrinhos aí da compra do dia Pra quem não sabe e não conhece, nós trabalha aí com compra e venda de gato, beleza? Então vou mostrar aí mais um gadinho aí da compra de hoje No dia 21 de fevereiro de 2020 E quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal Vai ter 100 reais de sorteio aí com 500 inscritos Compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais Para que possamos ter esse acesso aí de 500 inscritos o mais rápido possível, beleza? Então galera, tudo de bom aí pra todo mundo Fica todo mundo com Deus, falou? Valeu! Fica todo mundo com Deus